Informação, o vice Mourão minimizou possibilidade de mudanças em texto da Previdência do Congresso. Olha só, notícia de política pra você. Ele representou o governo federal na abertura da Festa da Uva 2019 em Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, na Serra. Foi sexta-feira, dia 22, Mourão fez um pronunciamento e depois concedeu uma rápida entrevista coletiva em que abordou temas como a reforma na Previdência, a crise na Venezuela e a interferência dos filhos de Bolsonaro em decisões do Planalto. Mourão minimizou a possibilidade de mudança no texto da reforma na Previdência no Congresso. O vice-presidente admitiu que algumas modificações não vão agradar o governo, mas disse que isso faz parte da política. Aspas, algumas para melhor e outras nem tanto, mas faz parte do jogo político, fecha aspas, disse ele. Sobre sua participação na reunião do Grupo de Lima para tratar da crise na Venezuela, Mourão não deu detalhes, mas ressaltou que o objetivo é aumentar a pressão para que haja uma mudança no governo do país vizinho. E durante a coletiva, Milton Mourão foi questionado sobre a participação dos filhos de Jair Bolsonaro nas decisões do governo. Olha só, né? Saia justa! Sem entrar em polêmica, ele garantiu que isso não deve atrapalhar a votação da proposta da reforma da Previdência no Congresso. Aspas, eles são pessoas muito bem sucedidas, cada um dentro da função para a qual foi eleito. É uma questão de início de governo e daqui a pouco cada um vai estar na sua cadeira, fecha aspas, resumiu ele. Então tá aí, a informação para você, Mourão, minimiza a possibilidade de mudanças em texto da Previdência no Congresso.